E aí galera, vamos aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo a XP Pay entrou em contato comigo pra eu fazer o review de um tablet deles, e esse é o Star G640, é um tablet de entrada da marca pra eu testar e mostrar pra vocês, e ele tem o suporte pra Ossu, muita gente sempre pergunta desse jogo, né, Ossu aí, não sei se é assim que pronuncia, mas até na embalagem dele já vem escrito, então pra quem gosta de jogar, tem suporte pra isso. Umas especificações que estão na embalagem, ele tem 6x4 polegadas, 8.192 levels de sensibilidade, e a caneta é sem bateria, né, não precisa carregar, resolução de 5.080 LPI. E outra coisa legal é que eles estão com loja oficial no Brasil agora, então tem na descrição do vídeo o site oficial e o site da loja no Brasil. Então agora vamos abrir a caixa, ver o que vem junto com a mesa. Ela veio com um plástico, que eu acabei tirando antes do unboxing, esse plástico básico, né, em volta dela. E vem com esse adesivo embaixo pra tirar ou cortar. Eu corto pra não estragar a caixa, né, em vez de tirar ele, às vezes pode rasgar a caixa. E a primeira coisa que já vem já é a mesa, e ela vem protegida aí com esse papel. E veio um adesivinho, né, acho que do mascote da marca, achei bem bonitinho. E essa é a mesa. Pelo que eu vi, ela é bem padrão de umas mesas de entrada, né, dessas marcas de tablet. E eu gostei bastante, eu gostei que ela é bem fina, e tem esses apoios também pra pôr na mesa. Bem fina mesmo, ela é super leve. É um material fosco embaixo, que é bem padrão de tablets assim. Eu acredito que ela só venha nessa cor, não sei se tem outra opção de cor, acredito que não. E aqui é a entrada, o único conector que tem. Precisa de mais nada, apenas um. E eu gostei bastante. E eu vi que não vem nada na lateral, então quem é canhoto, né, isso é uma coisa boa, dá pra você usar dos dois lados sem precisar virar a mesa. Então, achei legal nada atrapalhar as laterais da mesa. Pra quem é destro ou canhoto, não tem dificuldade nenhuma. Vou deixar aqui do lado. Aí, tirando essa parte da embalagem, a gente já vê o cabo, o conector, então ele é um USB. Apenas uma entrada, conectou USB no computador ou no notebook. E a tablet já vai estar ligando. E aqui vem a embalagem, né, com o resto dos acessórios. Temos a caneta, que é uma caneta que ela não precisa carregar, é free charge. Vamos abrir ela aqui. Não veio nenhum estojinho pra ela, né. Então, é apenas a caneta mesmo, em plastiquinho. Eu gostei bastante da caneta, achei ela bem bonita. Ela vem com dois botões que dá pra você configurar, e são express keys, né. E achei bem bonita mesmo, ela não é nada emborrachada, ela é totalmente de plástico. Eu tentei abrir ali, mas nem forcei muito, eu vi que não abre direito nenhum. Se abrir eu não consegui. E aqui são os dois botões, né, que dá pra você colocar atalhos do programa que você usa. Achei bem útil, bem gostosinho de apertar. E o toque dela na mesa, a pressão, né, que a caneta faz, ela não é nada... Não fica solta, né, a ponta ela é bem firme. Quando você clica nela, ela não fica tremendo, nem nada disso. Gostei muito da caneta. Temos aí a caneta. E vem também várias pontas pra você substituir, né, caso ela vá gastando. Eu achei um absurdo o tanto de ponta. Eu não sei se gasta muito rápido, né, se esse modelo, ele gasta rápido. Mas eu achei bastante, bem legal. Geralmente vem 5, 6, 10, isso eu achei bem generoso. E aqui vem o anelzinho que você ajuda a retirar as pontas. Eu vou fazer o teste aqui pra mostrar. É bem simples, você só coloca no buraquinho ali, aperta e puxa a caneta. Ele tira bem fácil. E pra colocar é só enfiar realmente ali, fazer uma pressãozinha, que ele já tá pronto. Então, bem legal e bem generoso o XP-Pen com as pontas de caneta. E agora o resto que vem na embalagem tem esse cartãozinho, né, de download, explicando o site pra baixar o drive. Tem esse papel de garantia pra você preencher. Vem também o papel de agradecimento da marca pela compra. E o manual dele, que tem várias línguas, inclusive o português. É tudo bem intuitivo, bem explicadinho, tipo, super básico e rápido. Então, eu vou agora limpar a mesa aqui e organizar e vamos conectar ele no computador, tá bem? Então, é basicamente isso que você precisa pra iniciar, que é a tablet, a caneta e o cabo USB que vem com o tablet. E eu vou conectar ela aqui na entrada USB do meu gabinete. Ele serve tanto pra computador, tanto pra notebook também. Eu não vi nada sobre o uso dele em celular Android, não sei se existe algum adaptador, se esse modelo é compatível, mas é legal checar no site, tá? Mas no notebook com computador, com certeza funciona. Então, eu tive que fazer até uma pressão maior ali pra conectar, não é tão fácil de encaixar. Mas é apenas isso, bem simples. E a outra entrada eu vou conectar na minha entrada USB do gabinete. Vocês notam que ele vai acender a luzinha do lado direito ali. E pronto, tá conectado. Então, é bem simples. Primeiro passo é isso. Vou mostrar umas imagens, né, de como fica. E uma outra coisa é a parte de cima, a barrinha ali que tá escrito SP Pen, ela vem um plastiquinho, que eu fui reparar só depois. Mas eu acabei não retirando o plástico dele, porque geralmente eu faço sorteio, eu acabo doando o tablet que chega pra mim. Então, né, o novo dono pode tirar e usar ela novinha. Então, eu não mexi no plástico, ok? Mas tem, acho que dá até pra ver, né, a diferença de cor ali, que tem o plastiquinho ali em cima. Então, vamos agora baixar o drive, configurar a mesa, pra poder desenhar alguma coisa com ela. Então, eu tô aqui no site da SP Pen, ponto com barra download, que é o que veio recomendado no cardzinho lá. E aqui, nessa página de download, eu tenho que descer lá embaixo, procurar o modelo do tablet. Então, temos aqui, está, G640, eu cliquei nele. E como eu tô usando o sistema Windows, eu vou baixar o último drive pra Windows. Vocês vão ver que ali embaixo também tem o drive de Osu, que é essa terceira opção. Eu ouvi falar que não é tão bom no jogo Osu esse drive quanto o drive principal. Então, é bom testar os dois. Mas como eu vou usar só pra desenho, eu vou baixar o drive principal direto. Ele baixa compactado. Eu vou descompactar ele e instalar ele. E aí, eu mostro pra vocês a configuração. Deixa eu abrir ele aqui. Ele baixou bem rapidinho, super leve. Então, eu vou em instalar. Tive que aceitar a permissão ali, né? E instalando rapidinho o drive. Lembrando que eu removi qualquer outro drive que eu tinha de outro tipo de mesa digitalizadora, tá? Pra funcionar certinho. Deixei apenas o da XP-Pen. Aí, concluiu. Agora, eu vou abrir o software pra configurar com vocês. Então, temos aí, já instalado e aberto. Eu tentei mexer direto com a mesa, mas ele não reconheceu o meu monitor. Já que eu tô usando dois monitores, ele foi pra outra tela. Então, eu vim ali em mapeamento. Escolhi a minha tela primária, que é onde eu vou estar desenhando com ela. E aí, ele conseguiu mapear certinho. E funcionou. Outra coisa que tem na parte de mapeamento é a orientação que você usa a mesa. Então, por exemplo, se você tá usando um monitor que ele tá na vertical, certo? Dá pra você mudar ali a orientação. Eu coloquei, testei todas, mas na verdade seria ali o 270 graus. Tem até a fotinho da tablet ali. Então, se você tá usando o seu monitor na vertical, dá pra você usar a sua mesa na vertical também. Eu achei isso bem interessante. Agora, eu vou deixar em 0 graus, que eu vou usar ela na horizontal mesmo. Esse modo relativo e absoluto, eu não sei o que é, pra falar a verdade. Eu acho que esse tipo de DPI, talvez, deixar mais rápida o mouse, enfim. O mouse não acerta. Mas eu acabei não mexendo nele. Agora, eu vou abrir o Photoshop aqui pra gente testar. Vamos ver como que vai ser a pressão, o que vai ser o melhor pra mim. Então, aqui abri o Photoshop, vou abrir o Drive de novo. Voltei no modo absoluto, né? Já que eu não vi diferença. Resolvi não mexer naquela parte. Outra opção aqui é a relação de exibição. Então, você vê que ele muda um pouquinho, né? O formato ali do mapeamento. Porque o meu monitor, ele é wide e ele é um pouquinho diferente da medida que tem disponível na mesa. Então, sempre que você baixa o Drive de qualquer, qualquer seja a marca de tablet, assim, Eu recomendo você ver o mapeamento dela, tanto na relação de exibição, ou acho que é forçar a proporção. Também pode ser que ele deixe proporcional a sua mesa com o tamanho do seu monitor, tá? Eu acho isso importante. Então, nesse ele não teve tanta diferença. Mas aí eu vou fazer uns circulozinhos aí só pra testar, pra ver como que tá, né? Um círculo bem mal feito que eu tô fazendo. Mas aí eu testei sem tá com a relação de exibição. Então, ele não tá... Ali ele não tá mapeadinho. Mas eu não senti tanta diferença, tá bem? Olha ali, ó. Agora eu vou ativar. Ele mudou um pouquinho só. Então, é... Se eu tirar isso, ele vai ficar... Algumas coisinhas vão ficar um pouquinho mais achatadas do que eu tô fazendo na realidade. Então, eu recomendo você fazer isso, que deixa a proporção certinha. Do movimento que você tá fazendo na sua mesa, tá bem? Então, é importante mexer nisso. É, agora outra opção. Vamos na pressão que você faz na caneta, que é a sensibilidade dela. Então, se você aumenta ali, mais leve você faz, o traço fica mais grosso. Então, se você abaixa mais leve, ele já fica mais fininho, tá? Eu gosto de deixar ele... Nesse caso aí, eu deixei pra apertar um pouquinho mais, pro meu traço... Eu tenho uma diferença, né? De traço maior. Então, eu não gostei muito desse super, super forte. Deixei na metadezinha ali. E eu gostei da variação de traço que eu consegui. Então, eu consigo fazer um traço fino, com a mão leve. E um traço mais grosso, com a mão mais pesada. Se eu aumentasse tudo, qualquer risquinho que eu fizesse, ia ficar muito grande. Então, eu gosto de abaixar um pouquinho pra ter esse hard, né? Então, ele já tá testando. Então, é bem pessoal, sabe? Isso depende de você também. Se você tem uma mão pesada, ou se você tem uma mão muito leve. Isso você vai configurando conforme você acha melhor. Diagonal, com o tablet. Claro que minha mão vai tremer um pouquinho, né? E eu fiz devagar. Deu uma leve tremidinha em alguns pontos, que eu acho que não é só da minha mão. Então, eu peguei um caderninho que eu tenho aqui, e eu vou riscar devagar. Ó, vocês veem que ele dá uma leve tremidinha em alguns pontos. Bem de leve, né? Quase não dá pra ver. Se eu passo ela rápido, ó. Vou passar ela devagar. Tá vendo? Bem devagar. Ele dá uma... Uma tremidinha. Isso é comum em qualquer tablet, quando você faz um risco diagonal, tá bem? E eu não senti tanto nessa daqui. Ela tá bem ok. Eu já vi tablets que ficava bem mais tremido do que isso. Mas se você passa rápido, ó. A mesa nem sente. Então, traços devagar em diagonal, geralmente, tem esse probleminha. No digital, é uma coisa super comum, tá? Em qualquer monitor, seja display, seja tablet. É uma coisa, realmente, que acontece no traço diagonal. Não sei porquê. Mas tem uma leve tremida em traços devagar, em diagonal. Claro que a nossa mão também treme um pouco. Eu recomendo fazer um tracinho um pouco mais rápido, que você acaba com esse problema. O SAI, esse é a versão 2 que eu tenho aqui. E não sei porquê, eu não consegui clicar no menu com o tablet. Então, eu consegui com o mouse. E aí, na hora de desenhar, funcionou tudo perfeitamente. Mas no menu ali em cima, eu não consegui clicar com a mesa. Então, talvez outra versão de Pento SAI funcione. Então, eu não consegui. Mas o resto funcionou. Apenas o menu ali. Não consegui clicar com a caneta, apenas com o mouse. Esse é extremo. Pento SAI é cheio de problemas, né? Com alguns tablets. Mas, de resto, funcionou tudo direitinho. Não tive problema nenhum. Talvez o Pento SAI normal, que seja a primeira versão, funcione perfeito. Eu não tinha ele instalado no momento. Então, eu testei no 2. Mas é basicamente isso. Então, vamos agora para o desenho, né? Então, antes de tudo, dá para vocês verem na tela que eu estou usando uma luva. É que está muito quente aqui no estado de São Paulo. E como eu não queria suar na tablet nova, eu usei uma luva que eu tenho aqui. É super fácil de achar. Tem mercado livre, luva para desenho e tudo mais. Então, quem sua muito à mão ou mora em estados quentes, eu recomendo usar. Você suja menos e tem menos atrito com a tablet ou o display. Seja o que for que você use. E, bom. Nesse caso, eu resolvi fazer uma ilustração da Viper. Do jogo Valorant. Então, é uma personagem aí que mexe com os venenos e tal. Ela é bem verde e preto, né? Verde e preto. Eu que usei um verde e roxo na paleta. Depois vocês vão ver. Mas, bom. Falando da tablet em si, que é o que vocês estão aqui para saber. Eu me surpreendi bastante com a SP Pen. Eu nunca tinha usado nenhum produto da marca. E eu gostei muito. Fazia meses que eu não usava tablet para desenhar. Então, eu achei que eu ia sentir uma dificuldade maior do que eu senti na realidade. Então, eu não senti dificuldade na realidade. Foi bem fácil. Eu gostei da precisão que eles têm. Eu consegui configurar da forma que eu gosto. Então, mesmo sendo uma mesa de entrada, eu realmente gostei bastante do que a mesa entregou. Sabe? Para fazer trabalhos profissionais ou para trabalhar no dia a dia. Eu achei ela ótima. Então, o mesmo trabalho que eu estou fazendo aqui com ela, eu faço em outros displays e outros tablets que são taxadas como profissional, né? Então, acho que vai mais do seu treino do que do equipamento que você usa. Isso acho que todo mundo sabe. Mas, eu gostei realmente bastante. Gostaria de testar outros modelos também da marca, já que me surpreendeu esse tablet. E eu achei que ele era bem mais simples do que ele realmente é. Tipo, ele é simples, mas ele é muito bom. Então, é bem fiel à pressão. Ele é bem fiel na resolução dele. Eu não tive problemas de eu traçar e o traço sair errado, sabe? Tipo, traçar e ele não ir aonde eu realmente quero. Então, ele é bem fiel. Aonde eu estou riscando com ele, eu acho que eu estou riscando com ele, é onde o traço aparece. Isso é bem importante, né? Na precisão. Então, eu gostei. Gostei muito, realmente. Me surpreendeu de verdade. Se eu não tivesse gostado, eu teria falado. É como eu sei... Quem já viu outros reviews aí sabe de algumas críticas que eu já dei em algumas tablets. E é normal. Mas eu realmente... Realmente curti. É... E pelo que eu vi, eles estão com o estoque no Brasil agora. Estão chegando no país. E eu fiquei bem feliz deles serem entrados em contato comigo para testar um dos produtos deles e mostrar para vocês. Outra coisa que dá para eu falar, acho que é de valor, né? Deixa eu ver aqui quanto que está custando. No site oficial da X-Pen no Brasil, ela está saindo por R$357. Eu sei que o dólar não está ajudando muito nesse tablet de entrada também. O valor está bem alto. Mas pelo que eu testei, pela minha experiência que eu tive com o tablet, eu gostei muito. O valor, ele está justo. É o valor de mercado de outras marcas de modelos parecidos. Às vezes modelos até, não piores, mas inferiores. Então, eu realmente gostei bastante. E o site deles, que é no Brasil agora, eles têm vários modelos disponíveis. Tudo já em real, não precisa importar nada. Então, vale a pena dar uma olhada lá, que tem bastante modelos agora. Você recebe direto de estoque aqui no Brasil. Então, eu achei bem legal deles chegarem. Assim, uma marca nova, né? Aqui no país. Eu conheci a X-Pen há anos já. E eles não tinham sede aqui, não tinham nem previsão para comercializar os produtos aqui no Brasil. E eu sempre fui bem curiosa para saber como que era a qualidade deles. E me surpreendi de forma positiva. Isso foi bem legal. Gostaria de testar outros modelos, como já disse. Se eu tiver a chance, eu vou trazer aqui para vocês. Que eu acho que é sempre interessante ter várias alternativas. Mas vale a pena aí, tanto para quem está começando, quanto para quem já usa aí algum tablet bem antigo, né? E quer um modelo mais novo. É super, super recomendo. Até eu acho que para videoaulas também é interessante. Claro que tem, às vezes, modelos um pouco mais básicos e mais baratos. Mas eu gostei da qualidade dele. Para qualquer software aí que você quiser usar uma tablet, fazer anotações, enfim. É super recomendado. E também tem a questão daquele jogo do Ossu, né? Sempre nos comentários. Eu vejo, às vezes, em outros reviews que eu fiz. De a galera perguntando, ah, dá para jogar Ossu? Acho que é Ossu o nome, né? Posso estar falando totalmente errado aqui. O Ossu, não sei. Mas bastante gente pergunta nos comentários de como eu não jogo, né? Meu intuito é a ilustração. Eu nunca testei as mesas nesse programa. Mas essa, ela veio e tem um drive específico para essa função, para esse jogo. Achei interessante também. Acho que o pessoal que gosta mais de cultura asiática, né? Que conhece mais sobre isso. Então dá para vocês dar uma pesquisada aí como que é o desempenho. Nesse jogo. Então eu estou passando para a parte de colorir e ilustração. Eu não fiz line art com a tablet. Eu acho que eu sentiria um estranhamento, né? De um line art por ser um modelo diferente do que eu uso. Mas eu gostei muito de fazer o sketch. Foi bem fluido. Foi bem fácil. E agora eu estou fazendo um teste de cor. Então eu não estou fazendo nada fielmente, assim, de borda. Então é bem um teste mesmo para eu testar a paleta que eu vou acabar usando no final da ilustração. E fui testando umas cores, colocando uns efeitos depois para seguir. Como eu não fiz line art, eu quis fazer algo um pouco mais rápido para trazer aqui no vídeo. Então eu fui direto do sketch para a pintura. Acho que as linhas vão ficar meio bagunçadas mesmo no final, no resultado. Mas é que eu quis levar menos tempo para finalizar. Então eu mantive o sketch que eu fiz e já comecei a pintura. Então, para vocês que têm alguma dúvida, vocês podem perguntar nos comentários. Seja sobre esse modelo ou alguns outros que eu já fiz review aqui, unboxing. Eu sempre estou respondendo todo mundo, tirando todas as dúvidas que o pessoal pergunta. E se você gostou do vídeo, deixe um like que ajuda muito. Se inscreve no canal que eu sempre estou trazendo não só essa parte aí de tablets, mas tutoriais de ilustração. Ou vídeos de speed drawing, speed painting. Para quem gosta de acompanhar, super recomendo. E ative as notificações também que o YouTube às vezes não distribui direito os vídeos, né? Então você vai receber notificação de quando eu postar um vídeo novo, de uma arte nova. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. E até o próximo vídeo. Fiquem aí com o final da ilustração. Até mais. Fiquem aí com o final da ilustração. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.